Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKiss Channel e este é mais um projeto do assinante O primeiro projeto assinante de 2017, já começando com o pé direito O assinante Guilherme Rolin mandou um projeto sensacional Que é um guarda volumes inteligente Um guarda volumes que não precisa de chave física Ele utiliza servo motores, interface com display LCD, teclado matricial E até mesmo informa o usuário por gravações de voz Muito interessante isso Confiram aí o projeto do Guilherme E também estou esperando o seu projeto para o e-mail Meuprojeto.com.br Mande um vídeo curto demonstrando qualquer projeto que você desenvolveu E quer apresentar aqui para os demais assinantes do WRKiss Channel E este vídeo é um oferecimento da WRKiss WRKiss.com.br Faça agora o seu cadastro A WRKiss tem o sistema embarcado certo para você WRKiss.com.br E utilizando os conhecimentos adquiridos no curso de microcontrolador speak aqui do canal Que o Guilherme desenvolveu esse guarda volumes inteligente Então vamos conferir Fala galera, beleza? Meu nome é Guilherme, eu sou um dos assinantes aqui do canal E eu quero mostrar para vocês meu projeto do curso de eletrônica Que eu pude desenvolver com o auxílio de diversas videoaulas aqui do curso de microcontrolador speak Trata-se de um guarda volumes eletrônico E a função dele é manter as seguranças pertentes dos clientes de um determinado estabelecimento A grande vantagem do projeto é que ele não precisa de uma chave física Mas sim uma senha de 4 dígitos definida pelo usuário E o fechamento é feito através de um servo motor Uma outra grande vantagem é que o sistema identificará a presença do usuário E as instruções de funcionamento serão dadas através de alto-falantes e um display LCD Além disso, o usuário terá a opção de carregar a bateria de um dispositivo móvel Pois cada porta possui cabos de conexão USB Aqui é o display LCD então É o sensorzinho E os alto-falantes Aqui um teclado matricial para o usuário colocar a senha E aqui a gente tem a porta de número 1 E a de número 2 Enfim, eu vou simular para vocês rapidinho Para o vídeo não ficar tão grande Então assim que alguém se aproximar do sensor O sistema vai identificar Vamos fazer o teste aqui Vou aproximar minha mão aqui do sensor Aperte letra A para escolher uma porta Ou letra B para retirar seus objetos Vamos escolher a opção A Que seria a opção de colocar objetos Escolha o número da sua porta Ele solicita que a gente escolha o número de uma porta Vamos escolher a porta de número 1 Enquanto a gente não definir uma senha Ela não permanece fechada Então ali, número 1 Insira uma senha de 4 dígitos A gente vai colocar a senha 1, 2, 3, 4 Pode ser uma senha de no máximo 4 dígitos Vou fazer o teste aqui E ele pede uma confirmação da senha Caso a senha que eu digitar agora Não seja 1, 2, 3, 4 Ele vai dizer que a senha está errada Vamos fazer um teste aqui Colocar uma senha diferente Suas senhas não coincidem Insira uma senha de 4 dígitos E solicita então que a gente crie novamente uma senha Vamos lá 1, 2, 3, 4 Por favor, repita sua senha Senha gravada com sucesso Guarde seus pertences na porta escolhida Então ele disse que a senha foi gravada com sucesso E fica aguardando que a gente coloque os pertences aqui E feche a porta Aqui em cima a gente tem um sensor E aqui a gente tem Um objeto que vai entrar bem no meio desse sensor aqui Assim que for fechada a porta então Esse servomotor vai atuar E vai trancar de forma automática a porta Vou fazer o teste Já trancou A gente pode observar que ela realmente não fica trancada Justamente tem uma molinha ali Enfim, né Então agora a gente vai simular a retirada dos objetos A gente precisa se aproximar novamente do sensor Aperte letra A para escolher uma porta Ou letra B para retirar seus objetos Escolher a letra B então Vamos fazer assim ó Um, dois, três, quatro Volte sempre Ele identificou que a senha é a correta Volte sempre E então automaticamente a porta se abre Internamente ele está organizado dessa forma aqui Então aqui dentro a gente tem o display LCD Os alto-falantes ali em cima Aqui é o sensor Aqui é o sensor que a gente pode regular a distância Que ele vai identificar a presença do usuário É a plaquinha do PIC Aqui é o módulo do MP3 Que a gente faz o controle do MP3 E aqui é a regra para a gente fazer as ligações Na rede elétrica Os cabos USB estão desconectados Não está sendo utilizado Outra questão que eu esqueci de falar É que se o usuário esqueceu a senha De que ele definiu A gente tem uma senha de administrador Que o gerente do estabelecimento vai poder Chegar e colocar e abrir qualquer porta Então tem essa grande vantagem Não vai ter a questão da perca ou extravio da chave Supondo que as fechaduras tenham chave É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Valeu E esse foi mais um projeto do assinante Com o guarda volumes inteligente Do assinante Guilherme Rolim Você manda o seu vídeo também Para o meu projeto Arroba wrkits.com.br Que vamos exibir aqui Gostou do projeto? Deixa aquele like Favorite o vídeo E compartilhe com a galera Se inscreva no canal Para mais vídeos como este Aqui embaixo O botão vermelho Inscrever-se Clique nele E marque o sininho Não perca nenhum vídeo do canal Que tem vídeo todo dia sem falta Isso engenharia O uso intencional da ciência Obrigado por assistir Como sempre Nos siga nas redes sociais Aquele abraço E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima